Nós somos uma comunidade de brasileiros atualmente vivendo em Princeton, somos professores e pesquisadores e nós temos um recado para os brasileiros que estão nos vendo. Porque a nossa opção é pela democracia, agora é a verdade. Em 1964, meu pai foi preso. Minha mãe estava grávida de gêmeos e uma das crianças morreu. Nós sofremos horrores. Uma ditadura não é brincadeira. Nós não estamos num período de eleição normal. O que está em jogo é a possibilidade de uma ditadura, de uma ditadura de extrema direita, e da verdade, do fascismo. Portanto, a minha opção agora é pelo Haddad, não por ele só, mas pela democracia e pelo futuro do Brasil. A minha opção pelo Haddad é a opção pela educação, porque só ela de fato consegue combater as desigualdades sociais que nós temos no nosso país e, consequentemente, acabar com a violência. Não é pelo uso de armas ou pelo uso de força que vamos acabar com a violência no nosso país, mas sim pela educação. Por isso, meu voto é Haddad e Manu no Jaburu. Nós vivemos um momento decisivo e temos duas opções apenas. Um candidato está olhando para a frente, o outro já diz explicitamente que quer levar o país há 50 anos para trás. Essa não é uma opção. Há 50 anos atrás nós estávamos numa ditadura, com milhares de pessoas sendo torturadas e mortas e desaparecidas. É tempo de pensarmos no futuro, pensarmos na educação, pensarmos nas nossas minorias, pensarmos nos povos indígenas, pensarmos naqueles que vêm sofrendo com a violência, com a intolerância e dão basta nessa onda de passeio. Há muita coisa para reclamar, para se reclamar e para se lamentar no nosso país. Há muita coisa que não está funcionando. Mas o que a gente não pode deixar acontecer é essa lamentação virar ódio que vai ser contra as coisas mais lindas que a gente tem no nosso país. Então agora é Haddad, em nome das meninas e meninos do nosso país, em nome dos nossos negros, em nome dos nossos gays, em nome dos nossos indígenas. Agora é Haddad. Deus é amor. Jesus falou para amarmos o próximo como a nós mesmos. Para mim, bandido bom não é bandido morto, é bandido convertido. Para mim, não posso votar em uma pessoa que diz que o ruim da ditadura foi não ter matado mais de 30 mil pessoas. Deus é amor. Por isso, é Haddad. Estamos diante de uma ameaça e não há alternativas nesse momento, a não ser a gente lutar por um Estado democrático de direito. E eu acho que Haddad e Manuela conseguem manter essa postura e esse novo rumo para o Brasil. Pela democracia, agora é Haddad e Manu. Pela democracia, agora é Haddad e Manuela. Pela democracia, agora é Haddad e Manuela.